Então hoje eu tô aqui com o César Alcázar, que ele é escritor e quadrinista também, quadrinista no sentido de roteirista de quadrinhos. E tradutor também. É, tradutor também. E editor. De tudo um pouco, e organizador. Nada que dê dinheiro, mas faço várias coisas. Faço várias coisas, mas só não ganho dinheiro. Mas o César, ele é conhecido principalmente pelo envolvimento dele com espada e feitiçaria, não literalmente, mas com a publicação, a tradução e a escrita mesmo. Você publicou em revistas americanas, você também publicou já aqui, fez uma organização do Crônicas, né? Crônicas de Espada e Magia. Sim. Bom, já é uma história longa. O primeiro conto do Cão Negro foi publicado em 2010, no Sagas Espada e Magia. E de 2010 pra cá, tiveram outros cinco contos, uma novela, Fúria do Cão Negro, que foi lançada pela Arte Letra. Duas histórias em quadrinhos, O Coração do Cão Negro e A Canção do Cão Negro. Isso é bem interessante porque muita gente te conhece por causa dos quadrinhos, mas os contos começaram antes, né? Sim, começaram bem antes. Você fez um negócio meio Conan com ele. Não, não foi a intenção, mas acabou seguindo essa linha, né? E além dos quadrinhos, duas dessas histórias foram publicadas no exterior. Uma Sepultura Solitária sobre a Colina, que foi publicada na Heroic Fantasy Quarterly. E o Conto Lobos, que saiu na Sordent Sorcery Magazine. Legal. As versões em inglês, né? E também tem uma música do Bando Celta, que é aqui de Porto Alegre, uma banda de música folclórica medieval, que fez a música chamada Canção do Cão Negro. Isso é bem legal. Então é o primeiro personagem brasileiro de fantasia que tem sua própria música. Essa é a medida de sucesso, você sabia, né? Você tem que ter uma música ou folk ou metal sobre o seu personagem. Em relação à espada e feitiçaria aqui no Brasil, você acha que a gente ainda tem umas publicações meio tímidas em relação a isso? Tanto da tradução do exterior, como publicação de escritor brasileiro mesmo? Sim, é que é um gênero ainda um pouco menos popular, porque em linhas gerais ele é bem mais sombrio e bem mais pessimista, e com protagonistas que não são exatamente heróicos, embora um dos nomes do gênero seja fantasia heróica. Sim, é que em geral, na verdade, uma das características que eles falam de espada e feitiçaria é o fato dos riscos serem mais pessoais, né? Ah, sim, sem dúvida. Não é o risco do mundo. E aqui ficou mais forte no Brasil a visão do Tolkien, da alta fantasia, que chama que a gente encontra esses elementos do grupo de heróis lutando contra uma ameaça global. Sim, e é uma fantasia mais assim, lados distintos, mais mariqueísta. E a espada e feitiçaria é mais focada no indivíduo, em buscas pessoais, em cenários menores, né? Como o pai dessa vertente é o Robert E. Howard, o criador do Conan, que era texano, tem uma influência muito forte do Western. Sim, é uma das principais influências, assim, junto com o horror cósmico do Lovecraft, as aventuras de capa e espada, estilo Os Três Mosqueteiros, Os Caramuchos. Todas essas referências acabaram se tornando a espada e feitiçaria, como a gente conhece hoje, que começou com o Robert E. Howard nos anos 20 ainda. Mas além dele, tinham várias coisas legais, que a gente nem... Na mesma época tem uma autora, C.O. Moore, da Girel. Também ela é dos anos 30, logo em seguida aparece o Fritz Leiber. Isso é legal, né? É uma autora de fantasia dos anos 30, né? Dos anos 30, é. Que, tipo, publicou pra caramba, né? E ela é uma das melhores autoras. O Beijo do Deus Negro? Que vai sair... Sim, o Beijo do Deus Negro, que vai sair pela Arte Letra, agora pela primeira vez no Brasil. Tradução da Ana Cristina, né? Da Ana Cristina Rodrigues, que participou do Crônicas de Espada e Magia. Que, aliás, a C.O. Moore foi uma ausência sentida no Crônicas de Espada e Magia. É uma pena. Vocês tentaram, né? A gente pretendia... A gente tentou, mas a verba não foi suficiente. E como o Howard já representava o período, e ele é o pai do gênero, não poderia faltar, a gente optou por deixar a Moore por volume 2, que infelizmente acabou não se concretizando, né? Por vários motivos, incluindo a alta do dólar, esse tipo de coisa. Nossa, hoje em dia, então, eu não consegui nunca. É, porque aí os direitos autorais ficaram muito altos, né? E junto aí mais os valores de tradução, acabou ficando um pouco difícil. Sim. E brasileiro, você acha... Publicações assim, fora o Crônicas, teve a Ana Cristina Rodrigues, esse pessoal, o que você acha legal? O Carlos Orsi tem um belo trabalho, um livro, uma novela chamada As Dez Torres de Sangue, que saiu pela Draco. E é um dos melhores histórias de espada e feitiçaria. O Christopher Castensmith, que apesar de ser americano de nascimento, ele é brasileiro de coração. Então, vale com o brasileiro, né? Claro. Vale mais que o nascimento. Ah, é verdade. Fala. Ele tem a bandeira do elefante da arara, que são histórias de espada e feitiçaria no Brasil colonial. Quem mais eu posso citar? A Ana Cristina Rodrigues, a Georgette Seelen, que publicou com a gente lá no Sagas Espada e Magia. Também tem as Crônicas de Kira, que vai nessa mesma linha. Tem bastante coisa legal, então. Tem, tem. Cesar, obrigadão pela entrevista. A gente vai continuar depois, então, com outras entrevistas. Até mais. Legenda Adriana Zanotto